O Paulinho já tá aqui, vem com informação ao vivo, foi sancionado, hein, aleluia, o plano diretor tá valendo oficialmente na capital catarinense, depois de um embrólio lá com a justiça, resolveu, hein, Paulo? Que novela, hein, Polito? A gente vem acompanhando isso já desde o ano passado, pelo menos, né, quando começou aí aquele acordo entre o Ministério Público de Santa Catarina, a Prefeitura, a Defensoria Pública, um acordo homologado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que estabeleceu aquelas regras todas que deveriam ser cumpridas, né, as três audiências públicas, estudo global, né, que justificasse a questão da antecipação da revisão do plano diretor, porque tinha até 2024 por lei, né, pra fazer essa revisão, e aí teve todas aquelas liminares, vai e volta na justiça, finalmente, viu? Teve duas votações lá, aprovaram o plano diretor e ontem, depois da Prefeitura conseguir, que é a última liminar que o Ministério Público de Santa Catarina conseguiu, né, pra suspender a votação da revisão do texto, a revisão do texto final do plano diretor, eliminar foi derrubada no finalzinho da tarde, teve a votação, vereadores aprovaram a redação final do plano diretor, logo em seguida o prefeito Topazio Neto já sancionou, então, e a partir de agora, a gente já tem lei, o plano diretor de Florianópolis, essa revisão é lei aqui em Florianópolis, de acordo com a própria Prefeitura, né, agora é um trabalho pra colocar essas diretrizes que foram pensadas e planejadas em prática, né, uma delas aí que vai permitir, por exemplo, regularizar as ruas que não tem nem nome, nem CEP direito, né, desde 2016, né, antes de 2016, possibilitar, inclusive, a própria questão de regularização de moradias e a construção de moradias, inclusive moradias populares. O secretário de Planejamento e Inteligência aqui pra Florianópolis comentou sobre esse momento, né, e sobre os próximos passos, né, principalmente do que o plano diretor vai poder viabilizar na cidade a partir de agora, uma delas aí, como eu falei, relacionada à habitação. Vamos ouvir. A partir de agora, a gente vai ter várias oportunidades, e não podemos perdê-las, de trazer realmente habitação social pra cidade, de criar centralidades, de oferecer que a gente tenha usos e atividades mais diversas nos bairros, uma cidade mais inteligente, mais eficiente e que preserve mais a natureza. Mas também a gente criou uma série de possibilidades de inclusão das pessoas, daquelas que mais precisam. Um exemplo foi ontem, o prefeito Topazio decretou que uma série de vias agora passam a fazer parte do sistema viário. Com isso, a gente vai iniciar os procedimentos e conseguir oferecer endereço a milhares de pessoas que não tinham essa possibilidade. Isso é muito importante, isso é uma conquista de cidadania, que somente com a aprovação do plano diretor a gente está conseguindo. E agora, claro, né, Polito, é como eu comentei, né, é um trabalho agora, né, árduo, mas pra colocar essas diretrizes, nessa revisão do plano diretor em prática e fazer a lei, claro, ser cumprida, Polito. Obrigado.